Eu vim aqui de bolsinha personalizada, que vocês já sabem do que é que eu tô fazendo O que eu tô fazendo aqui, eu vim resenhar o livro do ano, até o momento Gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é uma resenha, é um book talk dessa obra Eu terminei finalmente de ler Casa de Terra e Sangue da Sarah J. Matthews, gente Veio muito aí Deixa eu deixar bem claro, antes de qualquer coisa, esse livro é pra maior de 18 anos E não é por gatilho de coisas sexuais nem nada, é gatilho pesado, sabe? Tipo, eu lia e eu ficava tipo, caraca, é realmente pesado Então, se você é de menor, espera um pouco, espera você chegar na idade pra poder ler Porque esse livro é realmente muito pesado Pra quem não conhece meu sistema de book talks, ele é relativamente bem simples A primeira parte eu faço uma resenha de o que eu achei, sem spoilers E aí a segunda parte é eu surtando loucamente com spoilers, então fica atento Livro conta a história da Bryce Kinlan Ela é uma semiférica, e o que isso quer dizer? Semiférica é quando um dos pais é férico e o outro não No caso dela, o pai dela é férico e a mãe dela é humana Então ela é esse híbrido E, ó, vou logo explicar que existe um contexto muito grande por trás da história Que a Sarah J. Matthews ambienta a gente muito, muito, muito bem Que, resumindo, de um jeito que possa fazer sentido pra todo mundo Existe um país... um país... Existe um mundo chamado Midgard, que é o mundo da Bryce E Lunation é a cidade dela, onde ela tá morando Que é a cidade da Lua Crescente Que é a mesma coisa que Lunation, que é o mesmo nome Eu não posso ficar falando muito desse livro, avançando muito na história Porque a desgraça começa a acontecer no quinto capítulo já Então, basicamente, ela é uma semiférica, baladeira, maravilhosa, perfeita E aí, ela é chamada pra resolver um caso de um mistério ali Que ela teve envolvida há um tempo atrás E aí, ela é designada pra resolver esse mistério junto com o Umbra Morris Que é o maravilhoso Hunt Atalar Que ele é o quê? Ele é simplesmente o melhor... É... não vou dizer cavaleiro, porque ele não é um cavaleiro Mas o melhor... O cara mais top de linha, assim Em desvendar casos, em matar demônios E ele é uma espécie rara Porque ele tem... ele tem o poder de conjurar... conjurar trovões e raios Na palma da mão, assim... maravilhoso E ele é um anjo, deixando muito claro Ele é um anjo É... e a gente descobre que ele, na verdade, ele é escravo Porque ele lutou numa rebelião, antigamente, que teve lá E aí, ele foi vendido como escravo, toda aquela coisa Então, agora, ele trabalha para o 33º departamento da cidade E ele é... ele soluciona casos aí Mata demônios que ninguém mais consegue matar É, tipo assim... maravilhoso E aí, eles começam a resolver esses casos O problema é... é que... A história se desenrola de um jeito que a gente não imagina E é um soco atrás de outro Eu preciso confessar que, durante a leitura dessa obra Eu não conseguia parar de ler Tanto que eu terminei muito antes da leitura coletiva Então, fique atento, você que está me assistindo agora Vai ter discussão no começo de novembro, lá no canal do Edu Então, se você ainda não pegou esse livro para ler e acabou de... chegou de paraquedas nesse vídeo aqui Compre esse livro, vai ler Porque, assim, a Sarah J. Messi serviu muito nesse livro Obviamente que a gente teve toda aquela polêmica da tradução e tudo mais Tanto que a galera, ela está desenvolvendo o e-book corrigido A partir das coisas que foram apontadas Que foi toda aquela questão de mudar a cor do personagem Toda aquela coisa Eu estou muito chocada com a história Esse livro é gigantesco Eu não li em um dia, gostaria, mas não li em um dia E foi bom Foi muito bom ter lido em um tempo mais espaçado Porque eu consegui perceber que esse foi um livro que me trouxe uma sensação que eu nunca tinha sentido antes Que é uma sensação de... A história está muito boa Eu não quero continuar porque eu não quero que ela acabe Mas eu também quero continuar porque eu quero muito saber o que acontece Porque é um mistério muito bem desenvolvido pela autora Ela coloca dúvidas em todas as páginas desse livro Ela te coloca pensamentos e dúvidas a respeito da história E você não tem um segundo de paz enquanto você lê esse livro Porque ele superou tudo, tudo o que eu tinha imaginado em cima dele Tanto que o Paulo, coitadinho, o Paulo e o Edu tiveram que me ouvir surtar em cima desse livro Por dias, dias Porque o tombo veio Olha, eu estou arrepiada só de lembrar Gente, sério, esse livro é absurdo de bom Ele é... Nossa senhora É tanta reviravolta que acontece aqui Que quando você chega em uma determinada página Você pensa, ah não, beleza Esse é o mistério e é isso aqui que vai ser resolvido Só que aí tem outros três mistérios jogados na sua cara E você fica, gente, pra onde que eu vou olhar agora? O desenvolvimento do personagem A Bryce é a minha nova rainha Porque ela passou por tanta desgraça Ela passou por tanta coisa E ela, tipo... O jeito que a Sarah GMS trabalhou isso na personagem Foi impecável Impecável Tem muitos traumas envolvendo esse livro Tem muito ressentimento, muito passado Muita luta interna que a gente vê aqui E ela foi tão bem desenvolvida Tipo, eu não sei explicar Mas, gente... Eu não esperava esse livro da Sarah GMS Não parece ela escrevendo É uma escrita muito madura Muito mais adulta Desenvolvida Muito mais... Completamente diferente de Trono de Vidro De Acotar É uma escrita adulta e... É... Eu não sei explicar Mas assim, eu amei muito esse livro Uma coisa que eu... Ó, eu vou confessar Essa capa aqui Eu amei Amei tudo que envolvia esse unboxing Tudo da minha vida desse livro A questão é Se o nome do livro é Casa de Terra e Sangue Ele tinha que estar maior do que o nome da saga Que a saga é Cidade da Lua Crescente Só que, tipo... O nome do livro é Casa de Terra e Sangue Então a gente é meio confuso Resumindo essa história inteira Esse livro me destroçou Eu não esperava por nada do que aconteceu aqui E eu só queria dizer que É muito, muito, muito provável Que ele se torne livro lano pra mim Muito provável Porque eu fiquei 100% imersa Por mais que eu tenha espaçado Tenha lido outros livros durante a leitura desse aqui Eu me mantive imersa Eu voltava pra esse livro Eu voltava de cabeça Foi incrível o jeito que esse livro me engoliu Eu não sei explicar como que isso aconteceu Mas aconteceu Esse livro é impecável Ele é muito bem escrito E se você for ler Eu já recomendo que você faça também espaçado Sabe? Ainda dá tempo de participar da leitura coletiva, inclusive Porque a discussão só vai ser em novembro Então corre participar Porque, gente, esse livro tá com tudo Sério, a hype tá certíssima em cima desse livro E dá pra ver o tanto de marcação que eu coloquei nesse livro? Dá pra ver? Porque, assim, foram muitas Eu vou levar muito tempo pra superar esse livro E eu sei que eu vou reler ele Porque ele é muito bom Por maior que seja Ele é muito, 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 muito bom Eu gostei demais Desenvolvimento de personagem Desenvolvimento de tudo A tensão entre os personagens aí E não, não Sem contar que personagens secundários Roubaram a cena completamente Sabe? A Lele A Danica Gente Sabe? E, tipo assim O absurdo desse livro É que você chega É que eu falei A partir do capítulo 5 A desgraça já começa Então, você chega nesse capítulo 5 E você fica, gente É um tomo atrás do outro E você não espera esses tomos Gente, o final desse livro O final vai te arrebatar Esse final me destroçou Em todos os níveis possíveis Eu fiquei destroçada Eu fiquei chocada Eu fiquei desestabilizada Eu fiquei em pânico Em choque Eu ainda não sei como descrever Porque, tipo assim Eu terminei esse livro Literalmente homem Então, eu tô com todos os sentimentos A flor da pele ainda E são muitos acontecimentos aqui E é muito pra mim É demais pra mim Eu não sei lidar Eu não sei Eu não sei Faz um favor pra você mesmo E leia essa obra Porque, tipo assim E assim Eu não devia ter terminado Esse livro tão rápido Porque, assim Eu nem sei quando é Que vai ter a continuação Então, tipo assim Eu vou ficar sofrendo Até essa hora de ir Mas resolver publicar o segundo Então, eu tô na luta Eu sigo na luta Esperando esse dia E... Ai, olha Eu tô muito arrepiada Eu tô muito arrepiada Deus me segura Então é isso Essa é a resenha A barra surto Porque eu ainda tô muito Muito afobada Em cima desse livro Então, vai ler Porque não tem erro Não tem Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da sua primeira parte Sem spoilers Você que não leu o livro ainda E não quer pegar spoilers Por favor, não continua A partir daqui Porque, né Vai ter spoiler Então, pra você que vai ficar por aqui Mil beijos de você Fica com Deus E vai ler esse livro E até a próxima Gente Eu vou confessar Eu não sabia desse capítulo 5 Eu fui avisada Mas eu fingi demência Sabe Eu falei Ah, não Eu consigo Eu consigo suportar a dor Eu consigo lidar Não consegui Entendeu Porque, tipo assim O Conor Era um chuchu Ai, meu Deus do céu Eu esperava que acontecesse Alguma desgraça Porque, como eu falei Eu fui avisada Só que eu não fui avisada De que as pessoas Iam todas morrer Sabe Tipo assim Na minha opinião Na minha singela opinião Os capítulos até o 5 São como se fossem um prólogo Porque, de fato A história só começa Depois do capítulo 5 A questão é A história de Inês Ela fez isso, sabe Ela deu todo gostinho Da felicidade De um casal Que podia acontecer Ela deu tudo Ela entregou a história Ali na sua mão Falando Ah, acredita nisso aqui Eu tenho fé que você vai gostar E aí a gente começa A se apaixonar Por especialidade A gente começa a gostar E aí eles morrem Todos eles Eu não sei lidar Eu não sei Eu não sei E eu fico muito chocada Com a qualidade desse livro Eu tô muito afobada Ainda É Gente Eu juro por Deus Que se eu tivesse passado Pelo que a Bryce passou Eu não Eu teria me jogado Daquele telhado Eu não Sério Essa menina Suportou Tanto Por tanta gente Sabe Pelo meio irmão dela Pelo Pela Danica Gente Absurdo Esse livro É absurdo Gente Eu queria começar Que eu passei esse livro inteiro Salivando pelo casal E não aconteceu ainda Quer dizer Tecnicamente ele acontece Mas assim Finalmente Não temos Entendeu O único respiro De De coisa boa Que acontece Dura Três páginas E aí acabou E aí quando eles Finalmente tem um minuto De paz ali O livro não acaba Então tipo assim A gente não tem A gente não tem os refrescos Assim tão Tão duradouros Sabe A gente termina de ler Um pouquinho Um pouquinho do refresco Já acontece Da desgraça E aí quando acontece Um pouquinho do refresco O livro acaba Então tipo assim Eu fiquei Eu fiquei Na luta Em cima desse livro E eu tô apaixonada Por todos os personagens Gente A Lelê A Lelê Eu morri Um pouquinho Ela se pergunta Um negócio Desse tamanzinho Assim Eu não sei Lidar Eu não sei Gente O Hunt É o amor Da minha vida Eu não esperava Que aconteça O que acontece Com ele Da questão De ele ter Traído A Bryce É Mas eu também Entendo as questões Dele Se ele descobrisse Obviamente O que aconteceu No final Não foi nem perto Do que ele tinha imaginado O que tava acontecendo A respeito da Nanica E tal Então eu entendo Ele ter Protegido Isso da Bryce Porque eu Eu teria surtado E ela Como ela surtou Então Eu entendo O lado dele De ter omitido Essa informação dela Não precisava Ter feito o que ele fez Mas omitido A gente acha Que o O Hunt Ele é todo Ah fechadão Ah não me abalo Com nada Mas ele é um bebê Ele é um bebê Por dentro E tipo assim O jeito que Ai gente Aquela cena Em que ele chega em casa Depois de matar As pessoas lá E ai vai tomar banho E a Bryce ajuda Gente Eu fiquei muito deprê Porque tipo assim Eles são muito parecidos A Bryce E o Hunt Obviamente que são personagens Super contrastantes Mas no sentido assim Interno Como é que eu vou explicar Tipo o jeito que eles lidam Com as coisas Sabe Porque os dois Sofreram pra caramba O Hunt ainda É um escravo Sabe Eu não sei lidar Eu não sei Eu não sei lidar Eu vou confessar Que eu fiquei Mudando um pouco De assunto drasticamente Vou confessar Que eu fiquei muito confusa No começo A respeito das denominações Das coisas Tipo assim Ah Lunation Casa de Cidade de Alô Crescente Midgard Ai tem todos os clãs Esse negócio lá Eu fiquei bem confusa com isso E eu tô muito chocada Eu tô muito chocada Gente O final desse livro A Bryce fazendo a destina Sozinha E ai pegando o poder De todo mundo Que passou por aquela fonte Lá dos poderes Gente Eu não tive estrutura Vou ser bem honesta Na hora que o Hunt Se jogou lá na frente dela Pra proteger ela Da bomba lá Falei pronto O meu bebê vai morrer Ai eu sou uma pessoa Olha Eu tô muito arrepiada Eu tô Olha Eu tô muito arrepiada Muito arrepiada E eu amei esse livro Em tantos níveis Gente O jeito que esse homem Olha Ficou até sem palavras Do jeito que o Hunt fala Amor pra Bryce Eu fiquei Gente É uma palavra que ele fala E eu já fico toda Destabilizada Eu não tenho condições Eu não tenho Eu tô completamente arrepiada Eu não consigo Não tá passando Eu vou confessar Que eu suspeitei muito Da Danica A partir do momento Que começou a surgir As coisas a respeito do vício Toda aquela coisa Eu falei Hum O negócio desandou E eu gostava dela Sabe E ai surgiu toda aquela ideia De que ela era traficante Toda aquela coisa Eu fiquei tipo Será que bota fé ou não Ainda bem que era tudo mentira Porque a Danica Continuou sendo maravilhosa Perfeita E eu fiquei muito mal Em todas as cenas Tipo da Bryce sozinha Ou da Bryce com a Juniper Eu fiquei muito mal Em todas as cenas Na hora que o Hunt descobre Que ela queria se matar Mano Pesadíssimo Pesadíssimo Eu fiquei muito mal Nessas cenas Mas Internas Da Bryce Sabe Eu fiquei muito 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 mal E eu me conectei Muito com todos os personagens Eu me conectei Até com Com a Quimera Lá A Sphinx O nome Eu não sei como é que se pronuncia Mas a Quimera Lá de estimação da Bryce Os unicórnios da Bryce É tipo assim Todo personagem Todo personagem tem que ter Algum guilty pleasure Desse Sabe No caso da Bryce É os unicórnios E eu Gente Enquanto eu falo Vem todos os pensamentos Na minha cabeça A Sabine O ódio da Sabine Eu só queria dizer isso E também aquela A irmã gêmea Da falecida Do Hunt Lá Eu esqueci o nome dela também Que são muitos nomes Gente Me perdoem Ela torturando O Hunt Com as fotos Que eles tiraram Juntos no celular Do Hunt Gente Eu não tinha Estruturas Pra essa cena Gente Ele perdendo as asas Por quê? Entendeu? Por quê? Meu Deus Eu não sabia Ele era Eu não sabia Ela libertando O poder dela Tipo assim Na hora que Ela tá Aquela Mad Bruxa Tá tirando o veneno Dela lá Da perna dela E aí Ela Meio que O poder dela Ela volta E fica tipo Gente E aí no final A gente descobre Que na verdade O poder dela Não é o do Do escolhido Lá Ele é um poder Diferente Algo desse estilo E aí Uma coisa que eu fiquei Muito intrigada Que eu acho Que vai ser Um super De um gancho É aquele momento Que aquele príncipe Do De um dos infernos Lá Eles invocam O demônio Lá E no final Ele fala Quando você Acho que Quando você fizer a descida Venha falar comigo Algo do tipo Então Alguma coisa Tem aí E eu estou Preocupada E eu confesso Que tipo Enquanto eu li Aquela parte Que ela fala Do oráculo Que ela foi visitar E tal E o bicho Gritou Eu fiquei Muito confusa Mas aí Eu fiquei Nossa senhora Eu agradeci tanto A Sarah Jane Que ela esclareceu Que ela esclareceu E é isso aí Mas não Foi um super De um plot Que me destroçou Uma vida Aquelas fotos Eram de alguém Com uma vida E uma vida Muito boa Um lembrete Do que era Ter um lar E alguém Que se importava Caso viesse Ou morresse Caso vivesse Ou morresse Alguém Que fazia sorrir Somente de entrar Em um cômodo O anjo Jamais tiver Aquilo antes Com ninguém E ele conseguiu ver Então Como os olhos De Bryce Tinham parecido Tão frios A princípio Como mesmo Com aquelas fotos E poses ridículas O sorriso Não havia alcançado Aqueles olhos Mas a cada foto Mais luz havia Se esgueirado Para dentro deles Alegrando-os Alegrando-os Dele também Até aquelas últimas fotos Quando Bryce Quase brilhava De alegria Ela era a coisa Mais linda Que já vira Pra isso Que eu tô aqui Quando tava tirando O veneno Da perna dela Ele fala assim Estou com você Ele fala né O Hunt fala Estou com você Murmurou ele Amor Estou com você Ele nunca disse Aquilo daquele modo Aquela palavra Sempre fora Com zumbaria E a provocação Ela sempre havia julgado Aquilo meio irritante Não dessa vez Então tipo assim Me conta o que você achou Porque eu tô desolada Eu tô sofrendo Eu ainda tô tentando absorver Tudo que aconteceu aqui Eu vou reler Inclusive Pra discussão Que vai ter agora Dia 3 de novembro Vai ter discussão Então eu vou reler Pra poder falar Porque gente Esse livro é impecável Excepcional Tudo pra mim Então é isso Me conta aqui embaixo O que você achou Dessa glória desse livro E já aproveita Já curte E se inscreve aqui embaixo Tudo mais E gente Eu não vou esperar Esse livro tão cedo Eu não vou Então é isso gente Me beijam vocês Fiquem com Deus E até a próxima Bye